E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Antes de mais nada, vou pedir pra tu se inscrever no canal e deixar o like, que é bem importante pra nós. Se já é inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente. E hoje eu vou trazer mais uma versão de Carcaçone, né? De quem tem acompanhado o canal, de um tempo pra cá eu comecei a fazer vários vídeos de regras do Carcaçone. Eu não tinha nem vídeo de regras do Carcaçone original até uns meses atrás. E eu fiz ele e já fiz regras de outros Carcaçones. Fiz do Amazonas, fiz do Safari e agora eu tô trazendo aqui o Mares do Sul, que é outro stand-alone do Carcaçone. Nós temos o jogo base, que tem várias expansões, que eu também fiz alguns vídeos aqui. E temos esses stand-alones e eu tô testando eles. E eu tô testando aqui com parceria com a Lens, peguei lá com a Vanessa mais uma cópia pra testar. Gostei demais, achei bem inovador esse Carcaçone aqui. E hoje eu vou mostrar a regra pra vocês. Falando um pouco do jogo, antes de passar pras regras, pessoal. Uma coisa que eu achei bem legal é que ele muda totalmente a pontuação. Tu não tem mais uma trilha de pontuação, tu tem um set collection. Tu vai ter que coletar ali as bananas, os peixes e as conchas pra comprar os barcos que dão pontuação. E os barcos dão pontuações diferentes. Então tu vai tentar sempre conseguir aqueles com maior pontuação pra ti. Ainda tem também a questão do mercado, que tu pode ganhar um barquinho de graça quando completa. Então eu achei ele bem inovador. Ele traz essa questão da pontuação bem diferente dos outros, né? O Safari já muda um pouquinho a questão da pontuação por tile, porque também tu tem que pegar animais diferentes. Mas esse aqui, como tem set collection e essa compra no final, eu achei bem diferente mesmo. E o visual dele ao final da partida também é muito legal. Acho que se não for o mais bonito, é um dos mais bonitos dos Carcaçones aí. Então galera, vamos lá conhecer o Carcaçone e os mares no sul. E ainda, logo, eu vou fazer outros Carcaçones. E no fim, quando eu tiver feito todos os setalos, eu vou fazer um vídeo comparando eles aí, dizendo quais são os meus favoritos. Então vamos lá, vamos conhecer as regras do Carcaçone e mares no sul. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Carcaçone e mares no sul. Mais um stand-alone do Carcaçone aí. Bom, para quem já conhece Carcaçone, vai ver que tem muitos elementos em comum e mas tem umas inovações bem legais nesse jogo. Bom, tu vai embaralhar todos os tiles de terreno e vai formar pilhas. Aqui eu formei duas pilhas. Esse jogo a pontuação são esses barcos aqui que a gente vai comprar durante o jogo. Então tu vai embaralhar as fichas de barco e vai sempre deixar quatro reveladas. Tu vai fazer um estoque das mercadorias, peixe, conchas e bananas. E sempre existem dois tamanhos desses tokens. O tamanho pequeno significa um, duas mercadorias e o grande, três. Então esse aqui significa um peixe e esse aqui significa três peixes. A mesma coisa para as conchas e as bananas. Cada jogador recebe apenas quatro meeples, ou seja, só quatro trabalhadores nesse jogo. E também tu faz uma reserva desses marcadores de barco de pesca e coloca a peça inicial no centro da mesa. Tu diferencia pelo fundo dela que tem essas florzinhas aqui no símbolo do Carcaçone. E aí a gente está pronto para começar. Então pessoal, como é que é a rodada do jogador? Ele deve comprar uma ficha de terreno, colocar ela. Aí ele pode, não é obrigado, a colocar um trabalhador nela. Ele também pode, em caso de ele já ter colocado todos os trabalhadores dele, recolher um trabalhador de uma outra peça e trazer para sua reserva. Nesse caso ele não vai reconhecer as recompensas também. Depois, ele vai, e aí a gente vai ver o que é o seguinte, ele colocou, se ele completou um dos terrenos, ele vai recolher os recursos que esse terreno ou essa parte, que eu já vou explicar quais são. E por último, ele pode comprar um desses barcos que vão ser as pontuações. Esses barcos aqui, eles têm custos e aqui eles têm um símbolo de pontuação, que é os pontos que eles vão dar ao final do jogo. Onde é que pode colocar os trabalhadores, pessoal? Existem quatro lugares. Quando tu bota uma ficha, tu pode botar ele numa ilha, por exemplo. Tu pode colocar ele numa ponte ou tu pode colocar ele deitado no oceano. A ilha te dá bananas, a ponte tu vai conseguir as conchas e no oceano tu consegue os peixes. Ainda existe um outro tipo de terreno, que é esse aqui, que é o mercado, que também, quando tu colocar, tu pode colocar um trabalhador no mercado. Agora eu vou montar aqui um cenário de jogo para mostrar a vocês como é que funcionam as pontuações e como é que a gente coleta recursos em cada um desses terrenos. Muito bem, pessoal. Preparei essa visão aqui do jogo, mais ou menos, para vocês poderem ter alguns exemplos de como a gente coleta recursos. Uma coisa que eu não falei ali, que é bem importante, é o seguinte. Quando tu vai alocar um dos teus meeple, dos ilhéus, aqui nesse jogo, é como os outros carcações para quem já jogou. Tu nunca pode colocar num lugar onde já tenha um trabalhador. Não quer dizer que não possa acontecer de ter uma ilha com mais de um trabalhador ou uma ponte com mais de um trabalhador ou um mar com mais de um trabalhador. Pode, porque conforme tu vai aumentando, tu pode acabar juntando uma ponte que não estava junto com a outra. Vamos dizer que se tivesse um trabalhador aqui e tivesse um trabalhador aqui e tu coloca uma peça que conecta essas duas, bom, se juntaram e os dois vão acabar pontuando se tiverem o mesmo número. Então, sempre que a gente completa um terreno, a gente vai ver quem é que tem a maior quantidade de ilhéus naquele terreno. Quem tiver a maior quantidade leva o recurso. Se tiver empate, os dois levam o recurso. Quais são os recursos que a gente pode coletar, então? Nas ilhas é onde a gente pode coletar bananas. Então, por exemplo, vamos dizer que o jogador vermelho pegou, ganhou essa ficha aqui, ele colocou aqui, completou essa ilha, não quis colocar outro trabalhador que ele poderia botar aqui no oceano e a gente vai contar, tem uma, duas, três bananas. Então, ele vai pegar três bananas para ele aqui e botar no seu estoque. Então, é assim que funciona as ilhas, no caso, onde fornecem bananas. Como é que funcionam as pontes? As pontes são idênticos, porém, a gente tem recurso como conchas. Então, por exemplo, aqui completou essa ponte, ela vem daqui até aqui, o amarelo vai poder tirar o ilhéu dele, tem uma, duas conchas apenas. Então, ele vai pegar do estoque duas conchas para ele. E nós temos também o oceano. Como é que funciona o oceano? O oceano pode acontecer duas coisas. A primeira coisa que pode acontecer com o oceano é isso aqui. Aconteceu de um oceano ser totalmente fechado aqui. Fechou esse oceano. Então, o jogador recolhe o seu ilhéu e ganha a quantidade de peixes que tem ali. No caso, dois. Então, ele recolheria dois peixes. O oceano pode acontecer uma outra coisa também. Vamos dizer que esse amarelo tinha um aqui nesse oceano. Ele compra essa ficha e encaixa ela aqui. O que acontece? Ele colocou um barco nesse oceano. Repara que esse oceano é toda essa parte aqui. Então, esses barcos aqui, provavelmente ele não tinha ainda esse meeple aqui. Quando acontece isso, tu também faz a pesca. Então, o jogador retira o seu meeple, ganha os peixes. São um, dois, três, quatro. E olha aqui, repara que ele está conectado aqui. Cinco, seis, sete peixes. Então, ele vai pegar três, seis, sete peixes. Quando acontece a pesca por barco, a gente vai usar esses tokens de barquinho. O que tu vai fazer? Tu vai tapar um dos conjuntos de maior quantidade de peixes. Por exemplo, esse de dois ou esse de dois. Qualquer um deles. E aí, quando está empatado, tu escolhe qual e tu simplesmente bloqueia. O que acontece? Se acontecer uma nova pesca nesse oceano, esses peixes aqui não são contados. Pessoal, e o último tipo de terreno é o mercado. O mercado é o que acontece aqui. É quando tu termina toda a volta dele. Quando eu encaixei essa peça aqui, acabou que completou toda a volta do mercado. Então, o amarelo vai poder retirar ele. Vai fazer o quê? Ele vai pegar um dos barcos de graça. Obviamente, ele vai pegar aquele com maior pontos e vai botar aqui no seu estoque, viradinho de cabeça para baixo. Imediatamente, a gente abre um novo. Bom, pessoal, então essas são as maneiras de coletar os recursos. Depois que tu coletou os recursos, lembra que se ao final da outra jogada, tu está sem nenhum dos teus trabalhadores e tu está precisando, tu colocou a peça e aí tu pode fazer o quê? Tu pode recolher um para usar na próxima rodada. Isso é uma coisa que não tinha no outro Carcaçone, para quem já conhece. Então, agora chegou o fim do turno, onde o jogador pode comprar um daqueles barcos. Como é que a gente faz para comprar? A gente simplesmente paga o custo e pega a peça para nós. Por exemplo, esse barco aqui custa uma concha, um peixe e duas bananas. Então, ele pegaria uma bananinha de troco aqui, porque aquele vale três. O de troco já pagou. E pega esse tokenzinho para ele e se abre um novo. Simples assim. Esse símbolo aqui, pessoal, significa qualquer recurso. Então, aqui tu tem que pagar o quê? Cinco recursos quaisquer. Então, esse jogador aqui, por exemplo, poderia pegar aqui três, cinco, no fim da rodada dele. E outro detalhe, tu só pode comprar um barco por vez. Por mais que tu tenha recursos para comprar outros, tu não pode fazer isso. E aqui também, repara, são três peixes. Existem alguns barcos que são um pouco diferentes. Esse aqui, por exemplo, quando tem esses símbolos, o que significa? Tu tem que pagar três recursos iguais e um diferente qualquer. Existem outros, por exemplo, esse aqui, são quatro recursos iguais. Então, pessoal, o jogo vai andando assim. E quando é que esse jogo acaba? A primeira maneira do jogo acabar, pessoal, é quando acabarem os barcos. Ou seja, todos os barcos aqui forem comprados, não tem mais na pilha, não tem mais na mesa, o jogo acaba. Ou a segunda maneira é a maneira clássica, que é quando um jogador colocar a última peça de terreno, acabou. Como é que se faz pontuação final? Se revela todos os seus barcos, somam os pontos dos barcos, que a gente tem, a gente vai ter bastante no final do jogo, e cada três mercadorias, independente das quais forem, valem um ponto. Então, tu vai somar todas, vai dividir por três, pega esse valor inteiro e soma. O jogador com mais pontos é o vencedor. Então tá aí, pessoal, as regras do Carcassoni e Mares do Sul, uma variação stand-alone do Carcassoni. Espero que tenham gostado, não deixe de fechar o seu comentário, se ficou qualquer dúvida, que vai ser um prazer responder. Valeu, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho